Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Santiago, no Chile, a chegada de chefes de Estado e de Governo à primeira cúpula da CELAC União Europeia. Vemos aí a presidenta Dilma chegando ao local, ao Centro de Convenções Espaço Euriesco, cumprimentando o presidente do Chile, Sebastián Pineda. São 60 países participantes, 33 que compõem a CELAC e 27 a União Europeia. O tema central do encontro é a Aliança para o Desenvolvimento Sustentável e Investimentos de Caráter Social e Ambiental. O objetivo é responder conjuntamente aos desafios colocados pela crise econômica e financeira global, pela mudança climática e a migração. Presidenta Dilma entrando no Centro de Convenções. A cúpula também vai discutir temas ligados aos direitos humanos, desenvolvimento social, combate à fome e a proteção ao meio ambiente. Nós voltamos a qualquer momento com a abertura da primeira cúpula da América Latina e União Europeia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.